Música Não, calma, 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 eu sou o garão, vem aqui pra vocês resolverem o bom problema, não, 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 espere, 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 espere Falei, meu ser aparecido, o aranha apareceu, cheiro, vamos matar, vamos matar Falei, ele não é um ladrão, é apenas alguém querendo fazer o empréstimo Música Diga, meu filho, qual é o seu problema? Alex, a minha tia Meia está devendo um aluguel e eu vim aqui fazer um empréstimo para a véiaco. Véiaco não, negativado. Vamos fazer o seguinte, você vai sentar aqui nessa mesa e um de nossos consultores vai lhe atender e ver a possibilidade de empréstimo. Senhor Meia Reino, me dê sua documentação para fazer a pré-análise. Alô, Sr. Stark? Cara, faz aí que eu acabei de receber a ocorrência do Sr. Stark e aí eu vou deixar meu número aqui e quando for aprovado vocês me ligam, certo? Alô? É da onde? Da Mr. Moneycred? Então quer dizer que foi aprovado? Uhul, show! Meia, mais de 120 mil mortes por coronavírus no Brasil. Eu quero saber de desgraça, Meia. Você já é uma desgraça da minha vida. Eu quero a solução para os meus problemas. Entrega a solução. Tia Meia, Tia Meia, Tia Meia. O empréstimo da minha sistema de crédito foi aprovado, Tia Meia. O Adão, o Adão, o Adão, o Adão, o Adão, o Adão. O Adão, o Adão. Eu sou eu, Tia. O Adão, o Adão, o Adão, o Adão. Eu resolvi nosso problema, Tia. Eu fui lá na Mr. Moneycred, e deu certo. Deu certo o dinheiro. E aí O Adão, o Adão, o Adão.